Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos Música A situação que retorna a conversar com vocês Hoje vamos falar um pouquinho sobre eleições Que são muito importantes neste ano Como sempre a eleição é importante Nós políticos somos apenas empregados do povo E quando uma empresa está mal Na hora de contratar esses empregados tem que analisar bem E é isso que eu estou fazendo Então eu defini meus candidatos de deputado federal, estadual Que são pessoas que já colaboraram muito para o nosso município de Itapes Conheço, são fichas limpas Quanto a presidente da república, governadores, senadores Eu estou fazendo o que uma empresa deve te fazer Analisar os currículos Analisar bem o candidato Então como hoje eu não tenho partido Eu sou uma pessoa completamente independente Eu estou analisando candidatos de todos os partidos E tenho certeza que eu vou conseguir fazer uma boa escolha Porque o nosso Brasil precisa de bons servidores para se reerguer Um grande abraço E aí 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 E aí